A CIDADE NO BRASIL Olha só pessoal, é a cartinha do Lucas dos Santos Oliveira Pinheiro de 5 anos que é de São Paulo E ele escreveu assim, Ludovico Isso eu? Você Ué Gosto muito de você e das suas histórias E também gosto da cor azul Te amo como amigo e gosto muito de jogar bola Estou mandando esta cartinha pra você e eu tenho uma irmã que se chama Linda Oi Linda, beijo Também gosto, também gosto da Doroteia Olha só a cartinha, se não é toda azul, em homenagem ao Ludovico Puxa, que beleza, incrível Nossa Lucas, valeu, valeu mesmo Pra você Ludovico Nossa, que beleza Eu posso até experimentar dar uma amassadinha com uma Doroteia É gostar sem amassar É, não é do meu afeitinho Isso Nossa, Lucas Ih, nós somos xaraz Lu e Lu Lucas e Ludovico Valeu, obrigado Nossa, eu vou colocar lá na exposição Isso Maravilha, obrigado E tenho mais cartas lindas Por favor Eu vou ler, essa aqui Quem mandou foi Você É Yasmin Martins Talarico Que é de São Paulo, SP A Yasmin diz assim Oi, Quintal da Cultura Meu nome é Yasmin Não perco nenhum episódio Gosto de vocês Principalmente da Doroteia Porque ela gosta de rosa Ela gosta muito E ela diz assim Eu gosto de chá com charadas Ui, eu também Puxa A gente vai tomar um chazinho junto Qualquer dia Dar umas risadas E olha o desenho que ela manda Uau Olha as que Um vestido novo É, da minha irmã Muito bom Lindo Eu vou entregar pra Doroteia E ela vai adorar E vai amassar E vai com certeza Amassar? Com certeza É possível Você não amasse o azul Não, eu não vou amassar Obrigado, pessoal Adoramos É, agora Que é isso, Doroteia? Oi, pessoal Tudo bem, tudo bem Foi só o barulho, só o barulho Por favor, pode me ajudar A fazer uma dobradura Eu preciso fazer um O quê? Suru, Doroteia Suru Doroteia, mas Nossa, vai até começar tudo Doroteia, que tal Você assistir mais o de olho no Osório, hein? Tá Eu te ensino Vamos lá É pra lição de casa Tá bom, lição de casa Vamos lá Ludovico, é com você aí, tá bom? Tchau, pessoal Obrigado pelas cartinhas Segura o Teto Tem que assistir mais o de olho no Osório Até já Tchau, tchau Tchau